Gente, eu vou fazer uma resenha rápida do processador da Filco e vou mostrar para vocês, tá bom? Ele, lindo ele é mesmo, né? Ele é uma graça e ele funciona muito, muito bem, vou mostrar para vocês. Processador compacto do modelo PH900P Turbo, ele processa, ele corta e pica, tá? Ele tem o duplo sentido de rotação e é 250 watts de potência, tá? Ele tem 500 ml de capacidade, tá bom? Vou mostrar para vocês como funciona o passo a passo. Tá, tá? Do copo, aí vem a tampinha, né? E a travinha, tá? A travinha. Você coloca o copo, só que você tem que, tem o jeito certo de encaixar, entendeu? Para sistema de segurança. Ele só funciona se o copo estiver bem encaixado, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar, vou fazer um teste, tá? Eu vou colocar o... Vou começar pela cebola, tá bom? Encaixado, tá? A tampa também tem que estar encaixada e o copo tem que estar fixo. Muito, muito bom. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha que legal. Fiz o teste, tá? Com a cebola, vocês viram. Agora eu vou fazer o teste com o alho, tá? O segredo é que tem que encaixar bem, tá? A tampa, senão ele não... Ele não... Ele não funciona, tá bom? Então, o copo está encaixado e a tampa está encaixada... Gente, é muito rápido. Muito rápido, de verdade. Olha aqui. O alho triturado, tá bom? Uma resenha rápida, fiz dois testes, tá? Porque eu comprei para fazer tempero e eu queria saber a potência dele, né? Saber como funciona e mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijão. Até o próximo vídeo.